Aqui não tem nem limite de bicho, tá ligado? Só de 10 pessoas. Bom senhor, hein? Boa sorte. É. Agora vai. Vamos ver quantos vão sobreviver. Quem vai sobreviver? Botou os bônus na Tereza ou não? Ok. Pera a vida ai gente. Oi. Fica paradinha né, alguém na frente. Já tem alguém lá na frente. Acho que é o dia. É o dia. Ah não, as Terezinha. Fica por ai né. Deixa nessa sequencia ai os bichos que ta tudo no follow de um. Senão depois tem que chamar um por um. Eu vou lá pegar o resto que soltou. Bora então. Então bora com os Elves. Tá. Volta aqui já Elves. Eu vou entrar com os Shadow. Pegar os Shadow ali. E ai. E esses outros Elves? E eu venho buscar. Esses aqui que estão atrás de mim estão no meu follow. Tá bom. Então quando o Meta entrar. Já entrou. Pode entrar. E vão entrando ai que eu vou buscar os outros lá atrás. Os meus vieram. E no momento que tu der para atacar. Daí os meus vão sair do meu follow? Senão tu olha para o boss e aperta ponto Leif. Glaudra vira. Ouro. Tá dentro. Tá dentro? Então. Bora. 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 Meu Deus. Beleza. Eu vou. 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 É isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu. Alguém chamou o meu bicho. Nossa, o Hexterminator era. Tá tudo dentro do Lade que tem aqui. Já chegou tirando aqui. E aí, o Hexterminator não faria com aquele Hexminual. Boa! A extensão alta, né? Caralho! E aí! Quem diria que o Hexterminator não faria com aquele Hexminual. Terminaria. E aí, o Hexterminator não faria com o Hexminual. Ele não faria com o Hexminual. Ele não faria com o Hexminual. Eu era ela também, quando eu era ela. Helena... Ela era um explorador também. E como você, ela viajou as artes e descobriu seus segredos. Você está seguindo em suas camadas. Continua. Descubri o que se tornou de Helena e seus amigos. Descubri o muitos desafios em frente, e você encontra eu aqui esperando você. E juntos, nós ainda não podemos salvar a nossa vida.